Uma idosa de 75 anos, passageira de uma van, morreu em um acidente na BR-116 em Itaubim. O veículo que transportava a passageira bateu na traseira de uma carreta. Meu Deus! Deixa eu chamar o Fantoni Pesso. Ei, Fantoni, essa rodovia também, hein, Fantoni? Uma idosa perdeu a vida aí. Que tragédia, hein, rapaz? É, Nicolamé, dizia a Polícia Rodoviária Federal começou um estudo minucioso a respeito desse acidente. O que aconteceu? O veículo transportava a passageira e não se sabe ainda por que circunstância já havia um automóvel, um caminhão parado sobre a pista. O que a gente tem na imagem aí? Olha aí, o caminhão parado ali sobre a pista, no acostamento, o motorista realmente procurou o máximo tirar o veículo da pista, mas infelizmente a van veio e atingiu esse veículo na parte traseira. Possivelmente, por conta do impacto, a porta da van abre e a passageira é atirada para fora, é projetada. Ela teve morte no local, foi levada para o IML lá de Pedra Azul e agora a polícia quer saber o seguinte. Bom, pelo que você observa, o motorista cumpriu ali, a gente está em dúvida se havia uma sinalização prévia ali para trás, não dá para ver na imagem aí, se havia uma sinalização de que o veículo estivesse danificado e isso orienta os motoristas. Depois, saber por que essa van bateu na traseira, por que a porta abriu, por que essa passageira foi projetada. Ah, então a passageira não estava usando cinto? Se ela foi projetada, estava ou não usando cinto. Essa van que transportava essa passageira, qual era a condição dela? Ela estava de carona, esse veículo estava fazendo transporte. Então, muitas perguntas de comédia a respeito desses acidentes precisam ser respondidas. A Polícia Rodoviária Federal tem um prazo aí em torno de 72 horas para emitir o seu relatório e a partir daí começa a investigação da Polícia Civil e também das demais autoridades em relação a esse veículo. Só para você ter uma ideia, além da Polícia Militar, além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, também o DR vai ter que ter as suas atenções aí para esse veículo. se ele fazia ou não transporte de passageiros e a recomendação, né, Comedos? Enquanto todas essas respostas aparecem, todas essas perguntas são respondidas, importante, passageiro dentro do veículo tem que usar cinto. Cinto de segurança não é exclusividade do motorista. Então, todos os passageiros têm que utilizar. Se está no automóvel, principalmente o pessoal do banco de trás, porque o motorista, ele olha para frente, ele não olha para trás. Às vezes dá uma olhadinha para ver, mas aí no momento em que o motorista não está com atenção na parte de trás, o passageiro bate no cinto, tira o cinto, é o momento que acontece o acidente. Então, se estiver dentro de ônibus, veículo de transporte coletivo, então tem que utilizar o cinto. Então, todos esses detalhes serão respondidos, mas enquanto isso, é necessário que os motoristas, primeiro, ao parar com a pane ou o problema do veículo, faça a devida sinalização, galhos de árvore, o triângulo, a devida sinalização, o motorista viu um veículo ali parado, porque de longe aí, ó, é uma reta. De longe você viu um veículo parado ali, tem alguma coisa ali, tem acontecido, está acontecendo. Todos esses fatores são importantes da direção defensiva, são defensiva, são importantes para evitar o acidente e nossos sentimentos à família pela morte dessa idosa de 75 anos, não é, comércio? Lamentável, né, Fão Antônio? Nossos sentimentos aos familiares, né? E quem tiver culpa aí será responsabilizado, naturalmente, né?